Olá senhoras e senhores, está no ar o Opinião Livre, aqui no canal 20, hoje direto da Padre Chagas, onde acontece a inauguração de mais uma loja da Panvel. Fica conosco! Eu tenho o prazer de conversar agora com o senhor Júlio Motim, presidente da Panvel, hoje nessa inauguração belíssima aqui na Rua Padre Chagas. Quero te parabenizar, mais uma Panvel muito bonita, parabéns! Obrigado, eu fico contente aqui porque é um local que a gente vem tomar um cafezinho aqui de manhã, de tarde, e agora temos uma loja para servir toda a comunidade, inclusive uma comunidade que tem um poder enorme, potencial enorme em termos de cosmético, que nós podemos apropriar toda a população de Porto Alegre. O que significa então abrir uma Panvel aqui na Padre Chagas para vocês? É um conceito novo, né? É um conceito novo, um ponto estratégico, um conceito que vai revolucionar inclusive o mercado aqui, eu acho. Que qual é uma loja que temos aqui? Nós não temos lojas comerciais na Padre Chagas, é tudo, são bares, o comerciais que eu digo é venda de produtos, é bares, cafés, mas agora realmente para nós é uma alegria estar aqui presente na Padre Chagas. E agora é continuar expandindo essa ideia? Sem dúvida, vamos lá, vamos tocar. Tem mais algumas lojas até o final do ano para expandir. Nós conversamos no Top of Mind, que vocês foram a marca mais lembrada pelos gaúchos nessa categoria de farmácia. 20 anos sempre presente no Top of Mind. Aquilo também é um motivo de orgulho para nós todos, gaúchos, né? Que agora estamos desbravando no mercado de Santa Catarina e deveremos entrar em breve no outro estado também. E que o senhor já pode nos adiantar? Por enquanto ainda fica em reserva, vamos lá. Então, parabéns pelo trabalho, bom evento. Muito querido, obrigado, hein? Na inauguração da Panvel na Padre Chagas, eu tenho a grata satisfação de conversar agora com o diretor, vice-superintendente da Panvel, Júlio Motim Neto. Parabéns por esse evento hoje, parabéns por essa inauguração que está belíssima. Obrigado, é um prazer muito grande estar aqui hoje, né? Representando todos os nossos quase 4 mil funcionários já nessa inauguração aqui na Padre Chagas, que é um ícone de beleza, moda e pioneirismo aqui em Porto Alegre. Então, a gente não poderia estar fora da Padre Chagas. Então, essa loja aqui, na verdade, ela veio para coroar essa estratégia que a Panvel vem desenvolvendo já há bastante tempo no mercado de beleza. E ela está aqui para servir os clientes da região do Moins de Vento. 80 lojas já? Não, em Porto Alegre, né? Na verdade, são 270 lojas hoje, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e ano que vem já mais algumas lojas aí colocando um pezinho no Paraná. O senhor Júlio Motim já nos adiantou que aqui já tem uma expansão maior aí vindo pela frente. É verdade, eu inclusive na semana passada estava em Curitiba já avaliando alguns pontos. É um mercado muito interessante, o Paraná é um estado que vem crescendo muito, cresceu muito nos últimos anos. E Curitiba, especificamente, tem um cliente classe AB, muito sofisticado, bem interessante. E a Panvel vai entrar, sem dúvida nenhuma, com o pé direito lá. Vamos abrir algumas lojas bem grandes, com mix completo. Vamos trazer marcas internacionais e vamos atender cada vez melhor nossos clientes. Como é que está o mercado em Santa Catarina? Porque no Rio Grande do Sul, você é a marca mais lembrada no setor de farmácias, né? Ganhar o top of market. Isso, você sabe que em Santa Catarina a gente já hoje, em Florianópolis especificamente, a gente já é a segunda rede mais lembrada. Em termos de venda, a gente já é hoje a principal rede da ilha, né? Então, eu tive a oportunidade de estar lá há pouco tempo atrás. E para mim a surpresa, vamos dizer assim, a juventude, as mulheres já usando produtos da Panvel, maquiagem, me mostrando os batons, os blushes, enfim. E eu fiquei muito orgulhoso, sinal que o nosso trabalho está dando certo nessa cidade. E como é que foi a mudança de uma loja mais conceitual agora? Esse modelo de loja que nós estamos inaugurando aqui, ela se enquadra no nosso perfil de loja bem-estar. A Panvel hoje tem três modelos de loja. A loja express, que é a lojinha pequenininha, em bocados de alta conveniência. Tem a loja promocional, que ela é em pontos de grande fluxo de pessoas e tem grandes ofertas. E a loja bem-estar e beleza, que tem produtos mais sofisticados, atende um público mais classe AB. E tem marcas internacionais, a gente vai trazer para cá em breve a Clinique, também aqui para essa loja. Já tem aqui na loja, aqui ao lado, no Parcão, Lancome, marcas artes de cor. Essa é uma loja bem-estar e beleza e, na verdade, ela vem para atender esse segmento, esse high-end, né? Esse consumidor mais sofisticado. São marcas que se encontram em qualquer lugar, vestir também? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que o grande diferencial da Panvel, na verdade, é o atendimento, né? A gente não só se preocupa em ter um mix adequado, mas principalmente que os nossos profissionais tenham conhecimento para poder apresentar para a consumidora a melhor solução. Quantos colaboradores hoje a Panvel? São quase 4 mil pessoas. Quase 4 mil pessoas. Grande responsabilidade. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado. É uma satisfação muito grande ter aqui o Opinião Livre nos prestigiando esse dia. Obrigada por nos receber aqui. Valeu. Eu converso agora com a Ana Motim, esposa do presidente da Panvel, Júlio Motim. Muito feliz hoje com essa inauguração aqui na Padre Chagas, né? Muito feliz porque a gente tem toda uma história de 30 anos ou 40 já com ele. Então eu vi nascer tudo isso. Eu ainda sou do tempo em que não existia Panvel. Existia Panitz e a Velgos que namoraram, casaram, viraram a Panvel. Sou de um tempo de barriga no balcão, onde se ia no interior fazer os balanços. Então, ver hoje o meu filho trabalhando nele e a minha filha também, é uma... Realmente é uma coisa muito que chega a me comover, porque é um trabalho feito de 40 anos, partindo de uma coisinha muito pequena que o meu pai não chegou a conhecer meu marido. Mas antes de morrer ele dizia, esse cara é louco, ele já está com sete farmácias. E hoje, eu não sei te dizer quantas e o meu filho sabe melhor, mas mais de 200. Participar de toda essa trajetória bonita. Muito bom, muito bom. Muito contente. Muito contente aqui na tal calçada da fama. Tomara que nos recebam bem aqui. Eu acho que sim. Muito feliz mesmo. O que a senhora pensa desse novo conceito de produtos de alta qualidade aqui no mercado? Eu acho que é uma ideia muito nova. Isso eu acho que é uma inovação, porque mudou o conceito de farmácia. O que o gaúcho pensava de farmácia foi alterado com isso, porque farmácia era sinônimo de remédio, hoje não é mais. Hoje farmácia vem de sonho, o sonho de ser bonita. E eu acho que isso realmente é uma marca muito importante. Houve uma revolução nessa área. E eu tenho muito orgulho de estar participando dela. Parabéns por essa família empreendedora. De nada, muito obrigada. Eu converso agora com a farmacêutica Ângela Pinheiro Pinto. Vai começar a trabalhar aqui na Panvel da Padre Chagas. Trabalhou na Incol e também aqui da 24, né, Ângela? Gente, exatamente. É um prazer muito grande estar podendo trazer para Porto Alegre mais uma filial Panvel. Especialmente numa área privilegiada como a Padre Chagas. Uma área muito charmosa. A Panvel chegou com o mesmo glamour para oferecer para os clientes dessa região e de Porto Alegre. Temos linhas exclusivas. Está um lugar bem aconchegante, bem agradável. E estamos esperando o pessoal para conhecer esse novo ponto da Panvel. Tu trabalha já há dois anos e meio com ele? Sim, sim. Já fazem dois anos e meio. Como tu falaste, eu comecei na Praça da Incol e agora fui promovida para estar aqui nessa filial. Nada melhor, né? Muito bom. Com certeza, com certeza. É um prazer muito grande. Há quanto tempo tu estás formada já? Nossa, que pergunta difícil. Faz tanto tempo. Fazem oito anos. E é um prestígio para carreira, trabalhar numa... Com certeza. Com certeza, o prestígio é muito grande. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho